O Eric falou sobre a importância de passar esse conteúdo, esse tipo de informação, para o público. E para o pessoal que te segue, vê suas palestras, vê os seus podcasts, o que é que o Hugo pode entregar para essas pessoas? Tem alguma coisa que você já faz ou pensa em fazer, Hugo? Hoje eu estou bem, 100% off na questão de transmitir conteúdo. Eu tenho um projeto, inclusive o Eric está me ajudando nisso, está me passando os ensinamentos, e provavelmente agora, talvez meados de julho, agosto, eu comece a colocar em prática realmente. Hoje o meu Twitter, ele acaba sendo, por menos ativo que ele seja, é a minha rede mais ativa. Eu me reservo a alguns insights, está entendendo? Eu pego uma realidadezinha, eu jogo lá, entende? Inclusive, eu estava, nem sei por que eu não coloquei, mas aquela questão que eu bato muito nos nossos debates, que aguarde todas as suas probabilidades. É uma coisa que eu vou colocar lá no Twitter, dar essa dica para o pessoal. Cara, você precificou 10 jogos do Campeonato Brasileiro, da rodada completa, e você achou ali 30 probabilidades, vitória, empate, vitória do mandante, empate, vitória do visitante. São 30 probabilidades. Mas você encontrou valor apenas em um jogo. Cara, guarda as 30 probabilidades que você encontrou. Planilha aquilo, deixa salvo, faz um arquivo. Aquilo ali tem um poder para você fazer ajustes de uma forma absurda. Então, é mais esse tipo de situações do dia a dia, essas descobertas que não são tão técnicas, mas que fazem diferença. Mas, em breve, eu acredito que até agosto, não vai passar de agosto, eu vou começar a trazer umas coisas um pouco mais técnicas mesmo. Então, tem o Sharpcast também. Exatamente, gente. Eu iniciei com o Caio Barbosa, a convite dele, na verdade, a participação no Sharpcast. É um podcast que vai ser direcionado um pouco mais para essa pegada técnica mesmo, entende? Mais puxado mesmo. A ideia é trazer as pessoas de fora, donos de casos de apostas, a gente está já na lista com donos de provedores de probabilidades, são os providers. Pessoas que estão lá dentro mesmo sobre preço, sobre metodologias, metodologias que vão trazer muitos insights, muitos apostadores. Conhecimentos que a comunidade ainda não tem acesso. Que não são tão democratizados, que não é tão fácil de encontrar no Twitter. São pessoas que estão disponíveis a passar, mas que são bem reservadas e a gente está trabalhando para trazê-las. Então, nesse daí, a gente vai ter muito corte, vai ter muita dica bacana mesmo, sabe? Prática, na verdade. Muitas verdades, muita quebra de mito, uma coisa que vai ser bem diferente. Falando em pessoa reservada, estamos aqui com o Davi, né? Ele que não cria conteúdo, já tem uma enorme experiência nas apostas. Você pensa em criar conteúdo, está planejando tudo isso, mas o Davi é totalmente low profile. Tem muita gente assim nos bastidores. Queria que você falasse, cara, sobre essa questão de não querer criar conteúdo, não querer aparecer. Cara, assim, não é meu perfil, sabe? Pegar o celular, gravar um stories, compartilhar algum pensamento. Eu sou um cara muito conversador, como a gente fala lá no Ceará, muito ativo. Tu me conheceu ano passado, lá no Batmaster, veio, não cala a boca, não paro de falar e tal, mas é o off. Eu falo pelos cotovelo, converso, falo besteira e tal, mas de forma pública eu não... Sabe o que é? Tu vê e não sente vontade, não tem atração, não tem planos para isso, entendeu? Eu acho que... Eu até tenho potencial, porque eu sou um cara que modéstia a parte, falo bem e tal, mas não tenho interesse para essa parte. Eu acho que eu posso colaborar bem mais com os meninos nos bastidores e tal. Tenho os meus modelos de trabalho também, minhas metodologias de trabalho, que é bem desgastante, trabalho 12, 14 horas por dia. Então, eu prefiro concentrar energia nisso, que me dá um resultado a médio, curto prazo muito bom, do que fazer algo que iria parecer forçado ou que eu teria que fazer sem uma felicidade genuína, entendeu? Então, não tenho esse planejamento. Tenho aparecido em algumas situações, eu gravei um podcast com o Eric, depois gravei com o pessoal do Danilo Pereira, e estou gravando hoje. Já tem três aparições. Quem está nas apostas há algum tempo, me conhece, porque eu já tive inúmeros projetos, já fui revendedor de AstroPay, então tem muita gente que me conhece disso, da galera do início ali, que era investidor, do Quero Apostar, de outros grupos famosos, todo mundo me conhece. Então, quem não me conhece é quem está chegando de fora, digamos assim, mas quem já é de dentro do meio há algum tempo tem um conhecimento. Eu estou me mal comparando com o Divino, o Divino é um cara que é totalmente off, mas todo mundo conhece. Você não vê o Divino gravando histórias, mas você sabe que ele existe e que ele é um cara foda, entendeu? Então, eu não tenho esse interesse, mas nos momentos necessários, como hoje, inclusive foi até eu que falei com o Eric, eu acho que é uma oportunidade de a gente falar da Adrins e tal, não sei o quê, ver com o Sérgio, ele está lá gravando. Quando necessário, eu pretendo aparecer, mas eu não tenho um planejamento para aparecer de forma pública, eu prefiro fortalecer o nome da Adrins como empresa de investimento. A gente estava em um debate esses dias e disse que apostas é investimento, não é investimento e tal. Eu acho que é investimento, porque onde você coloca o seu capital para ter um retorno, você está investindo no seu capital, querendo ou não. E eu acho que a gente tem um propósito muito grande, que é o que eu falava de como a gente vai olhar para hoje, daqui a 30, 40, 50 anos. E eu acho que, sei lá, 1920, alguém olhava para o mercado de ações como a gente olha para as apostas hoje. 1940, alguém olhava para os fundos imobiliários como a gente olha para as apostas hoje, entendeu? Então, eu quero colocar a Adrins, ajudar junto com os meninos, a colocar a Adrins nesse posicionamento de que daqui a 30 anos a gente vai ser a referência num mercado que vai ser extremamente maior do que o que é hoje, entende? Então, a gente tem esse desafio. Eu sinto que eu posso ajudar bem mais assim, com o conhecimento gerencial, que eu já tive, profissional, antes de entrar no meio das apostas. E aí, crescendo junto com os meninos e tal, desenvolvendo o trabalho para que a gente possa crescer. Eu acho que esse é o meu desafio como profissional. Eu não me sinto desafiado em ser uma pessoa pública e continuar desenvolvendo os meus trabalhos e trabalho junto da Adrins para que a gente possa atingir um resultado diferente do que o que a gente já viu no Brasil. A gente mora num país continental, onde são poucas empresas que distorcem. Se você olhar para três anos atrás nas apostas, as empresas que faziam sucesso três anos atrás não são as mesmas empresas que fazem sucesso hoje. As pessoas que faziam sucesso três anos atrás não são as mesmas pessoas que fazem sucesso hoje. E, ao mesmo tempo, eu vejo que eu estou rodeado de pessoas que me dão essa perspectiva, entendeu? Que são pessoas, por exemplo, para o Eric. Eu conheci o Eric pedindo informação de time, olhando os sites para aprender. Hoje o cara trabalha num modelo totalmente diferente. ele se reinventou e ele não precisou pedir desculpa a ele mesmo para poder se reinventar, entendeu? Porque ele apenas entendeu o que era necessário. E se daqui a três, quatro anos ou um ano surgir um novo modelo de trabalho que dê resultado mais do que esse que ele utiliza agora, ele vai mudar. O Hugo é assim, o Caio é assim. Então, os meninos que estão ali no nosso meio, o Eric tem um grupo ali de trabalho muito bom, eles têm essa mente aberta para novas situações. Então, eu vejo que a gente pode começar, a gente está construindo e eu tenho uma boa expectativa de que a gente construa que seja algo muito, que vai ser algo muito relevante no futuro, entende? Que vai ser algo grande no futuro em todos os sentidos, educacional, como investimento, vai ser a imagem, entende? Então, eu acho que eu gastar a minha energia, concentrar a minha energia nessas atividades me traz mais retorno. E aí, entram outros fatores também, que tipo, marketing, essas coisas, eu sou muito contra a maioria dos apostadores famosos que usa e tal. Eu vou ter alguma coisa contra esses caras, porque eu acho que para me vender, eu não preciso enganar, a Drins hoje, a gente está no topo de liquidez com, para mim, os três melhores apostadores do Brasil, a gente não precisou fazer um marketing agressivo, a gente não precisou dar garantia de retorno para cliente, a gente não precisou usar de nenhuma ferramenta agressiva para poder vender. E não é que, tipo, ah, demorou, pô, Davi, se você tivesse utilizado o marketing, você tinha conseguido mais rápido. Não, cara, a gente conseguiu até de forma rápida, entende? Por exemplo, o Eric no segundo mês dele já estava muito além das nossas expectativas, era uma preocupação que ele tinha, eu digo, cara, vamos deixar andar, com dois meses a gente teve que encerrar as vagas porque já estava no topo. Então, complementando a minha falta de vontade de ser uma pessoa pública, ainda tem esses fatores do marketing que eu sou um pouco contra e aí eu prefiro ficar mais reservado e tal. Inclusive, às vezes a gente tem que tomar algumas decisões, eu deixo até na mão dos meninos, porque se eu for dar a minha, eu fico meio, pô, acho que isso aí, a gente vai estar criando um sentimento que não é tão legal. Às vezes eu dou o meu pitaco, às vezes eu me calo porque eu digo, deixa-se soltar um pouquinho porque se for só do meu jeito não vai andar. Aí eu deixo andar um pouquinho, mas sempre vai ter esse viés, esse pensamento de que para vender a gente não precisa estar oferecendo algo gigantesco em troca para o cliente. A gente vai oferecer o nosso trabalho profissional, que é um dos melhores apostadores do Brasil. Então, só isso já é o suficiente para a gente ter cliente, está provado na prática e é assim que a gente vai tocando o nosso trabalho. E aí Obrigado.